Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, galerinha, tudo bem? A professora Jandiana aqui novamente e hoje nós vamos começar falando sobre uma coisa importantíssima para o dia de hoje, para todos os dias que nós estamos aqui, que é usar o quê? O álcool gel. Eu estou usando o álcool gel aqui, mas vocês em casa, vocês podem usar água, sabão, faz o mesmo efeito e é muito importante para a nossa saúde hoje, gente. Sempre foi, né? Mas nesses dias que nós estamos vivendo aí de pandemia, de covid, é ainda mais, tá bom? Então, lembrem-se, lavar as mãozinhas sempre. Usar a máscara se precisar sair, mas o melhor mesmo é ficar em casa, vocês pequenininhos aí, tá bom? E hoje nós temos muita coisa boa para nós aprendermos. Vamos lá? Vamos ver o que tem para hoje. E como nós já tivemos ontem alguns objetivos a cumprir, hoje nós temos novamente objetivos a cumprir. Vamos ver quais? Hoje nós vamos reconhecer o gênero texto instrucional. Que nome difícil de falar, mas uma delícia de fazer. Vocês vão ver. Vamos produzir uma dobradura e usar adequadamente o verbo no modo interativo. Ai, professora, meu Deus, será que eu vou conseguir? Claro que vai, vocês são super espertos. Vamos lá? Só que antes de tudo isso, nós temos a hora da leitura. Vamos ver que leitura temos hoje? Hoje nós vamos ler sobre a borboleta rosa. Lembra o que nós vimos ontem sobre as cores, as cores do IP? Quais eram mesmo? Lilás, rosa, amarela e branca. Nós vimos também a árvore que representa o nosso país, que é o pau-brasil. E o IP é a flor, que representa o nosso país. Muito bem. Continuamos falando sobre flores. Porque as borboletas, elas amam as flores, não é verdade? Mas vamos ver o que aconteceu com essa borboleta. E quem é que está contando essa história para nós? Então, o texto foi escrito por Jane Caneca. E as ilustrações foram feitas por Raíssa Cristina. Vamos ao texto? Era uma vez uma linda borboleta cor-de-rosa que só voava, voava, voava e voava, como estivesse a dançar. Certo dia, ela chegou perto do lago da floresta e viu seu reflexo na água. Ó, por que não nascia azul da cor do céu? A borboletinha ficou muito triste por não ser azul. Era tudo o que ela mais queria, pois não se achava bonita. Por causa disso, parou de voar e dançar. E ficou tão tristonha que pousou numa flor e se pôs a chorar. Uma linda menininha, que gostava de passear na floresta, estava passando por ali e viu o estado da borboleta. Ela ficou encantada com a borboletinha, apesar de estar chorando. Que linda borboleta rosa! Disse a menina, chegando mais perto. A borboleta, ouvindo aquilo, ficou contente e falou. Você me acha bonita, mesmo sendo cor de rosa? Claro que sim, respondeu a menina. E agora, quero vê-la voar e dançar. A borboleta, então, se animou e começou a voar. A menina dançava muito alegre a acompanhar o lindo voo da borboletinha. De repente, a borboleta começou a mudar de cor. Seu corpinho ficou amarelo, suas anteninhas ficaram azuis e suas asinhas se tornaram bem vivas e coloridas. A menina, muito surpresa e feliz, disse. Borboletinha, você está como um arco-íris. A borboleta, emocionada e muito feliz, pergunta. Nossa, é mesmo? E isso é bom, menina? É muito lindo! Respondeu a menina, saltando de felicidade. Vá se olhar ali no lago e veja como você está mais bonita ainda. A borboleta vai até o lago e fica a se contemplar. Oh, menina, como estou linda! E agradeço a você, a sua amizade e a sua alegria que me fizeram ficar toda colorida. Agora, posso voltar a voar. Vamos ser amigas para sempre? Vamos sim, borboletinha, amigas para sempre. Assim, a menina e a borboleta colorida se encontravam todo dia para brincar, dançar, desenhando com suas asinhas um lindo céu cheio de alegria. Muito bem! Então, vejam, aqui está a autora do livro, né? Jane Caneca, ela é do Recife, ela é conhecida como a Jane Vil Feitosa na educação, ela é formada em pedagogia e letras e ela atua no ensino infantil. E ela nos conta aqui nessa pequena biografia, que é a história da vida de uma pessoa, que após ser avó, o desejo por escrever para crianças cresceu ainda mais. E quem fez as imagens, os desenhos que nós vimos, as ilustrações do texto, é Raíssa Cristina. Raíssa, ela é do Ceará, ela cresceu num ambiente onde o pai dela contava muitas histórias. Atualmente, ela mora em Fortaleza e veja, ela nos conta que a ilustração possibilitou a ela estender pontes entre os desenhos e as palavras, tá bem? Então, essa é a ilustradora e essa a autora do livro. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ler. Que coisas nós podemos dizer, assim, de mais importante da leitura que nós fizemos? Primeiro, a Borboletinha, ela era muito bonita, mas ela não estava se sentindo bem naquele momento. Ela estava lá toda chorosa, triste, porque ela queria ser azul e ela era rosa. Aí, apareceu outra personagem, a menina. E a menina disse para ela que ela era muito bonita sendo rosa. E o que foi que aconteceu com ela? Ela ficou toda colorida, ela ficou com todas as cores, como um arco-íris. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, nós temos que nos valorizar. Nós somos bonitos como nós somos. Porém, quando nós temos uma amizade verdadeira junto com a gente, nós descobrimos que nós podemos ser mais bonitos ainda, porque a amizade, ela tira o que há de melhor em você e faz aparecer. Então, vamos valorizar as amizades verdadeiras e vamos entender que nós somos bonitos como nós somos e que não somos todos iguais. E temos que valorizar isso, tá bom? Essa é a mensagem do dia para vocês, tá bem? Mas, nós temos mais coisas para fazer, né? Vamos trabalhar? Então, vamos lá. Hora da atividade. Ah, meu Deus! Que vem por aí! Uma coisa muito legal. Vamos ver? Hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a tulipa. Então, vejam. A tulipa, ela é uma flor originária da Turquia, levada para a Holanda por volta de 1560. E existem inúmeras espécies de tulipas de cores e formas variadas. As tulipas expressam o amor e o significado está relacionado com a forma de suas flores coloridas, elegantes, românticas e brilhantes. As tulipas significam beleza e prosperidade. Muito bem, então, aqui tivemos algumas informações, mas nós ainda podemos aprender mais coisas sobre a tulipa. O que vocês acham de nós fazermos uma viagem bem rápida para nós conhecermos a Turquia? E depois da Turquia, dá um pulinho ali na Holanda para nós conhecermos melhor também. Vamos lá? Muito bem, chegamos à Turquia. Olha que rápido! Aqui nós temos alguns elementos que representam a Turquia. A bandeira da Turquia, o monumento tirado, que a foto foi tirada à noite, e aqui o mesmo durante o dia. E olha só quem apareceu para compor a imagem. As tulipas, viram? Então, vamos ver agora um pouquinho mais sobre a Turquia. Então, a Turquia, ela é um país transcontinental, porque ela está localizada em dois continentes. A maior parte na Ásia e a menor parte na Europa. Ela é o terceiro país mais populoso da Europa, depois da Rússia e da Alemanha. E a tulipa foi trazida pelos turcos, sendo a Turquia sua verdadeira pátria. E é uma flor raramente vista, usada como símbolo de cidades e festivais, que são organizados em seu nome como mensageira da primavera. Então, essa é a forma com que os turcos veem a tulipa. Agora, vamos para a Holanda. Ó, já chegamos. Aqui temos algumas representações da Holanda. Temos a bandeira, temos o moinho de vento, as tulipas. Aqui, um campo, um parque com as tulipas formando um caminho. Então, vejam. A tulipa, ela veio da Turquia, mas foi na Holanda que ela encontrou o seu lar. E, na Holanda, são campos infinitos de plantações de tulipa, todos coloridos, muito lindos de se ver. Vamos ver o que a parte escrita nos fala, nos conta sobre a Holanda? A Holanda é um país no noroeste da Europa, conhecido por suas paisagens planas, com canais, campos de tulipas, moinhos de vento e rotas de ciclismo. E as tulipas, apesar de não terem perfume e florescerem por uma ou duas semanas ao ano, os holandeses apreciam as tulipas por sua beleza. E mais uma coisinha. Aqui pertinho de nós, não tem uma cidade que tem um moinho de vento representando a cultura holandesa? Tem, né? Lembram ali de Carambeí, que tem um parque todo dedicado a como os holandeses chegaram até aqui? Muito bem. Então, olha, aqui é desse país que nós conhecemos um pouquinho mais da cultura se formos passear ali no parque. Tá bom? Mas, nós ainda temos mais atividades a fazer. Vamos lá? Vamos trabalhar! Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer uma tulipa. Tá? Então, aqui está a tulipa feita de papel. Como será que nós vamos fazer? Para isso, nós vamos ter por base essas imagens. Estão vendo que nós temos ali seis retângulos mostrando para nós como que nós vamos montar a tulipa? E é muito simples. Primeiro, nós temos que ter um quadrado. Ok? Para chegarmos nesse quadrado, nós vamos usar uma régua, lápis e uma folha. Eu estou usando essa folha colorida, mas vocês podem usar o papel que vocês estiverem em casa. Tá bom? Não precisa sair correndo, comprar uma folha colorida para fazer a tulipa. Podem usar até a folha do caderno de vocês. Aí, vocês podem usar o lápis para pintar a folha. Vamos usar a imaginação, tá bom? E para nós chegarmos nesse quadradinho aqui, eu vou medir dez centímetros aqui na parte de cima. E vou fazer um pontinho. Depois, eu vou descer e vou medir dez centímetros mais ou menos aqui e também vou fazer uma marcação. Vou unir essas marcações com um traço e vou unir aqui também com outro traço. Ok? Feito isso, vocês pegam a tesourinha de vocês, né? E vocês vão cortar o quadradinho. Muito bem. Aqui está o nosso quadrado, tá? Agora, nós vamos seguir as dicas que nós temos ali na tela. Vejam. Nós vamos dobrar este quadrado formando um triângulo. Aqui está. Formamos um triângulo. Unimos as pontas para ficar bem certinho, né? Está igual está lá na imagem? Está. Ó, se eu abrir, fica exatamente como está lá. Tá? Agora, o segundo passo, qual é? Nós conferirmos, né? Se ficou o triângulo, ficou sim. O terceiro passo, nós vamos dobrar este triângulo ao meio, unindo essas partes. Ok. Fizemos isso. Ficou um triângulo com uma marcação aqui no meio. Estão vendo? Quarto retângulo. Diz que nós temos que dobrar para formar as pétalas. Mas, como que eu vou conseguir dobrar para formar as pétalas e ficar proporcional? Aí, vocês vão colocar o dedinho de vocês aqui no meio, segurando bem na marcação e vocês vão dobrar a pétala. Muito bem. Ficou igual está ali na imagem 4? Ficou. Mas, ainda não terminou. Ainda temos mais uma instrução a seguir. Ali na imagem 5, pede para nós dobrarmos essas pontinhas aqui para a parte de trás. Então, é o que nós vamos fazer. Dobrar aqui. Pronto. Dobramos conforme a instrução do quadrinho 5. Muito bem. E está pronta a flor tulipa em dobradura. Estão vendo? Aí, para deixá-la bem, assim, para poder usar num vazinho, por exemplo, vocês podem usar um palitinho, se vocês estiverem em casa. Um papel verde, vocês, aqui foi recortado um coração e colado como se fosse a flor. Vocês podem pintar o palitinho de verde. Ah, mas eu não tenho palito em casa, professora. Não tem problema. Vocês podem usar até um gravetinho que vocês encontrarem aí no quintal de vocês. Vocês podem usar para colar a tulipa que vocês fizeram de dobradura. Viram que bonitinha? E vocês podem fazer várias e colocar num vazinho. E o vazinho vocês usam para ornamentar. Imagina que bonito. Vocês podem fazer várias tulipas, colocar aí e arrumar a mesa bem bonita para a janta de vocês com as flores de dobradura que vocês aprenderam a fazer aqui. Muito bem. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre o texto que nós temos aqui. Vejam. Eu tenho palavras escritas aqui? Não. Não tenho. Mas nós entendemos o que nós temos que fazer, não é mesmo? Então, aqui nós temos um texto instrucional não verbal. Vejam. Instrucional é uma palavra grande, até complicada parece de pronunciar. Mas tem um significado muito simples. São imagens que nos ensinam a fazer determinada coisa. E o que essas imagens nos ensinaram aqui é fazer a dobradura da tulipa. Mas nós temos ainda uma outra forma de nós aprendermos a fazer a tulipa, que é com o texto escrito também. Vamos lá? E aí nós temos aqui as informações por escrito. Vamos ver se eu segui a ordem correta? Então, corte um quadrado de 10 por 10 centímetros. Ok. Fizemos isso. Una as duas pontas formando um triângulo. Fizemos isso também. Após, dobre o triângulo ao meio fazendo uma marcação central. Também fizemos isso. Pressionar com o dedo indicador a marcação central. Também fizemos. Dobrar as pontas para cima. Também fizemos. Dobrar as laterais para trás. E está pronta a nossa tulipa. Então, vejam. O que foi que nós aprendemos aqui? Que nós temos formas de nós aprendermos a fazer as coisas. De nós recebermos instruções. E essas instruções podem vir por meio de desenho ou por meio do texto escrito dessa forma. Ou ainda eu posso juntar. Eu posso ter um texto instrucional onde eu vou ter a imagem e eu vou ter o texto escrito embaixo. Mostrando como utilizar um produto ou como fazer determinada atividade. Tá bem? E eu ainda... Então, aqui, só para finalizar, né? Nós temos a definição do texto instrucional. Que ele destina-se a fornecer instruções. Tendo por isso um caráter informativo, claro e objetivo. São informações que a pessoa consiga ler de forma mais rápida e entenda o que ela tem que fazer em pouco tempo. Essa é a função do texto instrucional. Tá bem? E onde é que o texto instrucional aparece no nosso dia a dia? Ele aparece de várias formas. Ele aparece... Olha que papel grandão, né? Isso aqui é uma bula de remédio. Então, olha quantas informações nós temos aqui. O objetivo é mostrar para vocês que a bula é uma forma de dar instruções a quem vai consumir o medicamento. E vejam que ela usa imagens para mostrar como o medicamento, para mostrar como o medicamento ou o vidro do medicamento deve ficar quando for colocar o medicamento num copinho ou numa colher para a criança tomar. Então, vejam, aqui nós temos um texto instrucional em que nós temos imagens e nós temos a parte escrita também, tá? Então, tanto o verbal, onde está escrito, como o não verbal está aparecendo aqui, tá? Outro exemplo. Eu trouxe esse pacotinho de gase aqui, de curativos, né? Vejam, também ele traz tanto as imagens, né? Onde eu devo utilizar esse produto, na forma de imagens e na forma escrita também. Então, o texto instrucional, apesar de ter esse nome difícil até de falar, ele está presente na nossa vida o tempo todo. E vejam que essa, aqui eu mostrei para vocês, a frente, né? Da embalagem. Mas ainda tem o verso. E no verso tem a parte escrita também, mostrando como deve o modo de usar o curativo. Estão vendo aqui? Olha. Então, eu tenho das duas formas. Eu tenho da forma escrita, que é a forma verbal, porque se usa palavras. E eu tenho na forma de imagens, tá bom? E ali para vocês, a imagem, né? Para vocês verem, para vocês gravarem essa informação que faz parte do nosso dia a dia, o texto instrucional. Se vocês forem lá no armário de vocês e pegarem o sabão em pó, tem a forma de se usar. Aquela parte onde ele ensina a usar é um texto instrucional. Como se prepara um macarrão, também é um texto instrucional, que pode juntar imagem e o texto escrito. Então, tudo isso que nós vimos aqui faz parte do nosso dia a dia, tá bem? Ok. E depois disso, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre como esse texto instrucional, ele é construído. Lembram que um dos objetivos da nossa aula era falar sobre o verbo no imperativo? Difícil, parece pensar assim. Ai, verbo no imperativo, professora. O que é isso? Vamos imaginar. Imaginem que vocês estão com uma bola, né? De futebol. E vocês não vão brincar de futebol sozinhos. Então, o que vocês fazem? Vocês chamam os amigos para brincar com vocês. E como que vocês chamam os amigos? Vocês não falam? Ah, vem jogar bola comigo. Venha jogar bola comigo. Venha fazer parte do meu time. Quando vocês falam venha, vem, vocês estão usando o verbo no modo imperativo, tá bem? Quando a professora lá na sala de aula falava assim, escutem o que eu estou falando, copiem no caderno, façam o cabeçalho. Quando a mãe em casa fala assim, tome banho, escove os dentes. Tudo isso são pedidos que estão sendo feitos a vocês. E esses pedidos usam o verbo no modo imperativo. É o nome do modo do verbo, tá bem? E vejam, vocês usam muitas vezes ao dia. Eu uso muitas vezes ao dia, tá bem? Então, faz parte da nossa vida usar o verbo no modo imperativo. Mas nós vamos pensar um pouquinho mais como que esse modo verbal foi usado aqui no nosso texto instrucional. Vamos lá? Então, vejam. Eu destaquei, deixei em vermelho. O que está em vermelho são verbos, tá? Lembrem-se, verbos são palavras que mostram uma ação sendo praticada. Uma das funções do verbo é essa, né? Demonstrar uma ação sendo praticada. Aqui, quando eu digo corte um quadrado de 10 por 10 centímetros, eu estou pedindo que uma ação seja feita. Cortar. Ação de cortar. E como eu estou fazendo um pedido, eu falo corte. Aqui eu usei o verbo unir. Una as duas pontas formando um triângulo. Dobrar. Dobre o triângulo ao meio fazendo uma marcação central. Pressionar. Pressione com o dedo indicador a marcação central. Dobrar novamente. Dobre as pontas para cima. Dobrar novamente. Dobre as laterais para trás. E está pronta a nossa tulipa. Então, vejam. Nesse texto instrucional, o modo verbal que vai aparecer é esse. Dos pedidos, das solicitações. Porque quando nós vamos dar uma instrução para alguém, nós queremos que alguma coisa seja feita. Que alguma ação seja praticada. E aí, nós vamos usar o verbo neste modo. Tá bem? Ok. Agora chegou o momento de nós percebermos se nós já fizemos, se nós já cumprimos os objetivos do nosso dia de hoje. Vamos lá? Então, nós tínhamos que reconhecer o gênero texto instrucional. Nós reconhecemos. É um texto usado para dar instruções de como se usar um objeto ou de fazer alguma coisa. Produzir uma dobradura. Produzimos uma dobradura. Usar adequadamente o verbo no modo imperativo. Também aprendemos isso. Tá bem? E por hoje é isso. Amanhã estarei aqui novamente com vocês. Tchau, galerinha! Vem aí, matemática! Eu sou a professora Joselma, da escola Lois e Faltrande Lara. Estou aqui mais uma vez para compartilhar saberes matemáticos com vocês. E para começar a nossa aula, vamos ver o objetivo de hoje? Compreender o sistema de numeração decimal na composição do número. Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica. E para iniciar a nossa aula, nós vamos ver umas belas imagens agora. Vamos observar? Olha aí! Está vendo só? Já descobriu que animal que é esse? Vejam lá! E aí, pessoal? Já viram, né? É uma baleia. Uma baleia azul. E agora, nós vamos ler um texto sobre ela. E você vai ler junto comigo. Assim, a gente já vai treinando a leitura para ficar expert. Vamos ler junto com a professora, então? Leia o texto sobre a baleia azul, circule os números e registre o maior número. Não há ninguém maior e mais pesado do que a baleia azul. São cerca de 160 toneladas, distribuídas por 30 metros de comprimento. Isso equivale ao peso de 18 elefantes africanos e ao comprimento de mais de 3 ônibus. Só a sua língua tem o peso de um elefante. Além de pesada, ela também é barulhenta. Os sons que emitem para se comunicar com outras baleias alcançam 188 decibéis. É tão alto que dá para ouvir a 800 quilômetros de distância. Então, agora, nós vamos circular os números desse texto. Vocês viram só que curioso? Pensem na língua da baleia. O tamanho equivale a 18 elefantes africanos. E outra curiosidade também é do ônibus. Pense lá o tamanho dela, que vale mais ou menos a 3 ônibus. É muito grande, né? Então, agora, vamos lá circular os números. Ajuda a professora aí. Qual que é o primeiro lá? Oh, 160. 160 toneladas, né? Quantos metros de comprimento? 30. Isso equivale ao peso de quantos elefantes? 118. E é o comprimento de mais de 3 ônibus. A língua dela tem o peso de um elefante. E além de pesada, né? Os sons que alcançam 188 decibéis. E é tão alto que dá para ouvir a 800 quilômetros de distância. Vejam, observem aí os números, que nós temos números de uma ordem só, que é o 3, de 2, de duas ordens, que é o 18, e de 3 ordens também. Qual que é o maior? Oh, que número que é aquele que está aparecendo ali na telinha? O 800, né? Que é o maior número ali. Porque se eu observar ali, ele tem 3 ordens. E como é o primeiro que manda, olhem lá, o 8 é o maior. Então, o número maior que nós temos nesse texto é o 800. Os números, eles estão tão presentes na nossa vida, que muitas vezes a gente nem percebe eles. Agora, vocês vão ver lá, vejam lá, então, lá na telinha, que eles estão tão presentes no nosso cotidiano, e de uma forma tão natural, que a gente não percebe, né? Os diferentes significados que eles representam, como no texto. Nós lemos um texto, mas nesse texto informativo, tinha números. Agora, vejam no aniversário, a velhinha lá do aniversário, ali o 8. O número da nossa casa, essa casa ali, ó, 475. Nas brincadeiras, lá no painel do elevador, no telefone, no controle remoto, e em muitas outras atividades que nós fazemos diariamente, que aparecem números, mas a gente nem percebe, nem se dá conta. Aí, é só para lembrar que os números estão presentes no nosso dia a dia. Só que os números, esse conhecimento, você já tem, a gente está só relembrando. Os números podem ter várias classes. Cada classe tem três ordens. Vamos posicionar agora, lá no quadro das unidades classes, das unidades simples, que nós temos ali três ordens. A primeira ordem é a ordem da unidade, a segunda ordem da dezena, e a terceira ordem é a ordem da centena. Agora, vamos colocar o número ali, no quadro, para a gente poder trabalhar os numerais? Vejam lá, então. 475. Nós temos cinco unidades, sete dezenas e quatro centenas. Quatro centenas, já está falando. O quatro ali, ele tem o valor quatrocentos. O sete, setenta e cinco unidades. Quatrocentos e setenta e cinco. Então, esse número, ele tem três ordens. Vamos ver mais um número lá, que apareceu na telinha anterior. O oito, que estava lá na velhinha. Ó, o oito, ele tem lá oito unidades. Então, ele está na primeira ordem só. Ele tem uma ordem só. E o outro lá, que estava lá do elevador, é o dez. Uma dezena. Então, o um, ele está posicionado lá na segunda ordem, que é a ordem da dezena. Agora, para compor uma dezena, são necessários dez unidades. Então, vejam lá, dez unidades, que eu troco pelo quê? Por uma barrinha. E para compor uma centena, são necessárias dez dezenas, que está ali. Que eu vou trocar pelo quê? Pela placa. Então, esses conhecimentos, a gente já sabia, nós estamos só relembrando a formação numérica. E agora, e agora, para nós, para nós continuarmos, vamos esquentar as turbinas lá, pessoal? Vamos ver esses conhecimentos aí. Nós vamos fazer juntos, mas eu sei que você já pode ir resolvendo em casa. Vejam lá. Quantas dezenas são necessárias para formar uma centena? Então, nós temos lá dezenas. Nós temos aqui, né, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui dez. O que que acontece? Eu troco por uma placa, que essa aqui é a placa da centena. Então, vamos responder a perguntinha agora lá? Então, quantas dezenas são necessárias para formar uma centena? Dez dezenas. Agora, vamos para a próxima pergunta. Cinquenta unidades equivale a quantas dezenas? Então, vejam aqui. Nós temos aqui cinquenta unidades. E como será que eu faço essa troca? Eu faço essa troca com as barrinhas, né? Então, a cada dez, eu troco por uma barrinha. Então, aqui tem cinquenta. Então, eu vou fazendo as trocas lá, né? Então, quantas que eu vou precisar trocar? Vou precisar de cinco barrinhas. Então, respondendo a pergunta lá na telinha, cinquenta unidades é equivalente a quantas dezenas? A cinco dezenas. E agora, de seis dezenas? Seis dezenas. Quanto falta para completar a centena? Então, observem aqui. Nós temos seis dezenas. Eu quero chegar lá na centena. Como que eu faço? Vamos contar junto com a professora? De dez em dez? Então, já tenho seis. Seis dezenas, que é se... Senta. Então, setenta, oitenta, noventa, cem. De quantas barrinhas eu precisei? De quatro. Então, respondendo lá a perguntinha que foi feita, de seis dezenas. Quanto falta para completar a centena? Quanto? Veja lá. Quatro dezenas. Ou quarenta unidades. Aí, eu teria que pegar as quarenta, os quarenta cubinhos, né? E daí, fazer a troca. Muito bem. Agora, nós já esquentamos as turbinas. E agora, vamos lá para mais uma atividade de hoje. Agora, vocês serão detetives e precisarão descobrir qual o número que está desaparecido. Olha só, tem número desaparecido aí. Agora, nós vamos precisar seguir as pistas para poder achar. Então, sigam as pistas e boa sorte. Então, vamos ler primeiro ali, antes de a gente começar a procurar? Então, leiam junto lá. Este número está na centena maior que três e menor que cinco. Já vão pensando. Este número tem uma dezena maior que sete e menor que nove. Este número tem o algarismo zero na unidade. Que número é este? Então, vamos ver lá. Vamos fazer no quadro posicional que vai ficar mais organizado, né? Já que a gente é detetive, a gente precisa se organizar. Então, a primeira dica lá. Este número está na centena maior que três e menor que cinco. Maior que três. Qual que é o número maior que três e menor que cinco? É o quatro. Quatro. Então, o quatro já está lá na centena. Já descobriu o primeiro número. Agora, vejam o segundo. Este número tem uma dezena maior que sete. Então, já vamos pensando lá no número maior que sete. Que número é este que é maior que sete? Só que ele é maior que sete. Maior que sete tem muitos, né? Mas este, na dica ali, ele diz que é menor que nove. Que número que é este? É o número oito. E daí, a outra dica está muito fácil. Porque diz lá que este número tem o algarismo zero na unidade. Então, se ele tem zero na unidade, nós já achamos o número. Que número que é este? Ele está ali. Agora, vamos representá-lo com o material dourado? Então, nós temos lá quatro centenas. Então, nós precisaremos de quatro plaquinhas de cem. Porque já está falando. Quatro centos. E o oitenta ali, oito dezenas e tem zero na unidade, eu vou precisar de oito barrinhas. Que número que é este? Vamos fazer a escrita do número lá? Quatro centos e oitenta. Já descobrimos. E agora, nós vamos para uma próxima atividade. Olhem lá. Para cada conjunto de cartas, formem o maior número possível. Depois, circule o maior número formado e faça a decomposição. Então, nós temos três conjuntos de cartas ali. E para nós começarmos ali, então, vai ser um número que ele terá três ordens. E para a gente começar, a gente tem que pensar que é o primeiro que manda. Então, qual que é o número maior ali das primeiras cartas? Nós temos o três, nós temos o cinco e o dois. Qual que é o maior número? Já que o primeiro que vai mandar é o número cinco. Agora, restou o três e o dois. Qual que é o maior? É o três. E daí, ficou o número dois. Formamos um número de três ordens. Como que eu leio esse número? Quinhentos e trinta e dois. Agora, nós vamos para o outro conjunto de cartas. Observem lá. Lembra que a professora falou que é o primeiro que manda? Então, qual que é o maior desses três ali? Nós temos o cinco, o seis e o nove. Qual que é o maior? É o nove. Sobrou o cinco e sobrou o seis. Qual que é o maior? É o seis. E agora, sobrou o cinco. Então, formamos mais um número. Novecentos e sessenta e cinco. E agora, no último conjunto de cartas lá. Nós temos o sete, o quatro e o oito. Qual que é o maior número aí? Observem lá. É o oito. E agora? Sobrou o sete e sobrou o quatro. Qual que é o maior? É o sete. E sobrou o quatro. Oitocentos e setenta e quatro. Mas diz lá que é para nós circularmos o maior número. Então, observem lá. Nós temos três números ali. O primeiro é que manda. Qual que é o número maior ali que está na centena? Qual que é? O novecentos e sessenta e cinco. E agora? Vamos fazer a decomposição dele. Vamos pôr ele lá no quadro posicional. Então, nós temos lá. Quantas unidades? Cinco. Quantas dezenas? Seis. E quantas centenas? Nove. Por isso que a gente já fala novecentos. Porque são nove centenas. E como que eu vou decompor ele? Quanto que é o valor do nove? Quanto que é o valor do seis? Quanto que é o valor do cinco? Como que será que vai ficar essa decomposição? Novecentos mais sessenta mais o cinco. Que vai dar novecentos e sessenta e cinco. Fácil, né? Agora, nós vamos ver uma outra atividade bem legal para a gente fazer. Então, observem lá agora. Uma régua. Você já utilizou uma régua? Ah, com certeza que já usou, né? E a distância entre um número e o outro? É a mesma? Vamos observar essa régua ali. Essa é uma régua de vinte centímetros. E ela tá lá do zero até onde? O vinte. Observem lá. A distância entre um número e o outro é a mesma? É, sim, né? Ela tá sempre somando mais um. Um, dois, três. Então, ela tá aumentando, mas sempre um. Então, a distância entre um número e o outro é a mesma, sim. Hoje, nós vamos fazer uma atividade na reta numérica. Só que essa atividade, nós vamos pensar que os números, eles vão estar com uma distância igual entre um e outro. Só que não vai estar tão fácil assim como na régua ali. Então, já se preparem, tá? Vamos ligar a esperteza aí para nós fazermos essa atividade na reta numérica. Vamos ler juntos? No ponto B, verificar os pneus da bicicleta. E no ponto C, realizar uma pausa de dois minutos. Sabemos que o ponto C fica a vinte metros do ponto B. Complete a reta numerada e responda as questões. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é completar a reta. Só que nós temos que lembrar que uma distância, ela tá sempre igual. Ela não tá tão fácil igual a nossa régua lá que nós utilizamos. Mas nós já sabemos que a distância entre um ponto e outro é igualzinha. Então, observem lá agora a reta. Nós temos lá o ponto A e o B lá em cima. E embaixo nós temos já alguns números. Nós só precisamos completar. Então, ela tá começando lá no trezentos e cinquenta. Aí tem o intervalo ali que nós precisamos completar. O outro tá trezentos e setenta, trezentos e oitenta, quatrocentos e quatrocentos e vinte. Então, pra nós completarmos ali, nós já podemos ver ali. E percebam lá que nós podemos fazer um cálculo mental aí. Trezentos e setenta pro trezentos e oitenta. Esse intervalo é de quanto será? Pensem aí. Setenta pra chegar no oitenta. Vamos exercitar aí o cálculo mental pra gente fazer. Tenho certeza que você já descobriu. Então, de quanto em quanto que está a nossa reta? De dez em dez, né? Então, agora, se nós temos lá o trezentos e cinquenta, nós já descobrimos o ponto A. Porque se ela tá de dez em dez, vejam lá. Dezena exata. Trezentos e cinquenta. Nós vamos fazer lá pra trezentos e... Sessenta. Olha lá, já ficou mais fácil. Trezentos e cinquenta. Trezentos e sessenta. Trezentos e setenta. Trezentos e oitenta. E o ponto B? Trezentos e... Noventa. Aí foi pro quatrocentos. Próximo, se ela tá de dez em dez, vai ser o quatrocentos e... Dez. Olha lá a nossa reta completinha. Agora, vejam lá. Nós temos que descobrir agora o ponto C. O ponto C, ele fica vinte metros do ponto B. Então, se ele ficar vinte, nós temos que dar quantos pulinhos? Se cada pulinho é dez. Então, vamos dar o pulinho lá? Dez, ó, já demos dez. Mais dez, deu vinte. Olha aí, nós já descobrimos o ponto C. Que é, ó, fica a vinte metros do ponto B. Nós demos dois pulinhos de dez metros e já descobrimos, então, o ponto C. Só que nós já completamos. Só que ali tá pedindo também pra nós respondermos algumas questões. Então, vamos responder. Vamos ver as questões que nós temos agora. Pra nós podermos responder. Então, vejam lá. Ainda olhando na reta. Quantos metros os ciclistas deveriam parar... Após quantos metros os ciclistas deveriam parar para tomar água? Então, era lá no... Vamos ver lá? Qual que é a resposta? Era no ponto A, né? Trezentos e sessenta. Acho que você já respondeu antes e vem aí, né? Agora, vamos lá para a questão B. Após quantos metros os ciclistas deveriam verificar os pneus da bicicleta? Que era lá no ponto B. Então, após quantos metros? Após trezentos e noventa metros. E na letra C? Identifique o ponto C na reta, que nós já fizemos. E após percorrer quantos metros do total da prova, os ciclistas deveriam realizar uma pausa. Então, é lá no ponto C, que é quatrocentos e dez metros. Agora, a letra D, ela tá muito fácil, porque a gente já viu no comecinho lá. Qual o intervalo que a reta numerada apresenta? Qual ele tá em intervalo de quantos em quantos? Está em intervalo de dez em dez. Então, uma dica para a gente fazer essas atividades na reta, como vocês estão vendo ali, é descobrir primeiro de quanto em quanto é o intervalo dela. E lembrar que é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo intervalo. E agora, nós vamos para a nossa última atividade de hoje. Passou rápido, né? Então, vamos ver lá. Agora, vocês vão me ajudar com todas essas atividades sobre números que nós fizemos. Outros conselhos que a gente já teve em outras aulas, vocês vão me ajudar agora a fazer essa atividade aí. Numa classe de segundo ano, alguns alunos escreveram os números ditados pela professora da seguinte forma. Então, vejam ali, nós temos o número ditado, daí nós temos o aluno Luiz, a aluna Valentina e o aluno Gabriel. A professora ditou três números ali, só que eles escreveram diferentes. O Luiz escreveu de uma maneira, a Valentina de outro e o Gabriel de outro. O primeiro número ditado pela professora foi o número 972. Agora, observem como que o Luiz escreveu. Ele colocou o 000702. A Valentina colocou o 9, o 7 e o 2. E o Gabriel? O 9, o 7, 0, 2. O outro número ditado pela professora, 729. O Luiz colocou lá o 700 e colocou o 29. A Valentina colocou o 7, o 2 e o 9. E o Gabriel? Colocou o 7, o 2, o 0 e o 9. E o último número ditado pela professora foi o 345. O Luiz colocou o 300. Ele colocou o 4, o 0 e o 5. A Valentina colocou o 3, o 4 e o 5. E o Gabriel? Colocou o 345. Então, agora, observando bem ali, você sabe me falar se alguém acertou todos os números? Será que alguém ali conseguiu acertar todos os números ditados pela professora? O 972, o 729 e o 345? Observem lá. Quem que acertou todos os números? Quem que foi? Alguém conseguiu, sim. Quem que foi? Foi a Valentina. A Valentina conseguiu acertar todos os números. E os outros? Vejam lá a forma que o Luiz escreveu. A forma que o Gabriel escreveu. Por que você acha que eles escreveram os mesmos números, só que de forma tão diferentes? O que será que está faltando para esses amiguinhos, para eles entenderem como que eu faço para escrever um número? Vocês saberiam explicar para eles? Falar, ó Luiz, ó Gabriel, vocês não estão escrevendo corretamente os números. Como será que a gente falaria para esses coleguinhas que não estão entendendo ainda? Vamos responder lá, então, juntos? Vamos ler juntos, então, essa resposta? Por quê? Eles ainda não compreenderam que nosso sistema de numeração é decimal. Assim, cada número tem o seu valor de acordo com a posição que ele ocupa. Lembra das outras atividades que nós fizemos na aulinha de hoje? Que nós fizemos o quadro posicional, nós colocamos o número lá no quadro, nós fizemos de composição. Eles não entenderam ainda que os números, eles dependem da ordem que eles ocupam, eles têm um valor. Então, esses amiguinhos ainda não compreenderam. Mas eu tenho certeza que você já compreendeu, que você já está sabendo tudo sobre o sistema de numeração decimal. Então, será que a gente cumpriu o objetivo da aula de hoje? Vamos ler o objetivo lá para a gente ver? Compreender o sistema de numeração decimal na composição do número. Fizemos isso? Sim, em várias atividades. E estabelecer a relação entre números naturais e pontos na reta numérica. Também fizemos isso. Então, cumprimos o nosso objetivo sim. Os nossos, né? Os nossos objetivos foram cumpridos sim. E agora nós vamos ver a tarefinha para casa. Então, na primeira tarefa, vocês vão ser detetives. Igual na atividade que nós fizemos aqui. E também tem uma outra atividade com a reta numérica. Que nós também fizemos aqui. Já vimos que a reta, ela tem intervalos iguais. Basta você descobrir. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho